Salve galera, beleza? Mais um vídeo no canal do Fofo e olha esse cenário fantástico que nós estamos gravando hoje pra vocês e a temática hoje é festa junina, pra você arrasar a sua festa junina, três tipos de hot dogs, olha que maravilhoso, meu! Então, roda a vinheta, vermelho! E antes de começar o vídeo de hoje, não deixe de se inscrever no canal do Fofo, faça sua inscrição, ativa o sininho pra receber todas as notificações de novos vídeos a gente tá com um formato diferente, com muita receita boa pra vocês e deixe a sua curtida, porque ajuda demais o YouTube entende que o conteúdo é relevante pra vocês e indica pra mais pessoas que você vai estar ajudando o canal do Fofo, beleza? Hoje o vídeo é no espaço Rancho Coração Caipira, Canaera, você deu pra gente nós vamos fazer uma temática festa junina pra vocês, com três tipos de cachorro quente pra você arrasar pra sua família aí na sua festa junina, na sua casa, beleza? Nós vamos fazer o salsichão, olha que maravilhoso, salsichão com queijo a gente vai fazer uma receita especial pra ele a nossa salsicha tradicional, que a gente vai enrolar ela no bacon e empanar, cara, vai ficar maravilhoso e o terceiro tipo, a linguiçinha de queijo do meu amigo Claudemir essa linguiça, cara, é fantástica, você precisa experimentar, porque vai ficar show de bola beleza, galera? Então, vamos lá? Vamos começar colocando a nossa linguiçinha mineira e o salsichão na grelha maravilhosa da Gris Tuff dá uma olhada nessa churrasqueira churrasqueira Ica da Gris Tuff fantástica, meus amigos vamos acomodá-lo certinho e deixar grelhar enquanto eles estão na brasa vamos iniciar o empanamento da nossa salsicha tradicional vamos começar quebrando três ovos batendo eles e colocando um salzinho para o empanamento agora, enrolamos o bacon nessa salsicha e bora empanar, meus amigos começamos passando no ovo depois na farinha de trigo ovo novamente e por fim, a farinha pankou para dar um croque croque nesse empanado nosso fantástico agora, vamos para o purê vou fazer um purê cremoso fantástico para o nosso hot dog, galera estou com umas batatas cozidas na água normal vou levá-las para uma panela amassá-las entrar com um quarto de tablete de manteiga sal a gosto e uma boa talagada de leite e para finalizar todo e dar nossa cremosidade para o purê eu vou colocar queijo emmental mas aí você pode colocar qualquer queijo da sua preferência olha como ficou show vamos mexer bem esse queijo para ficar maravilhoso olha que cremosidade fantástica agora é a vez de um acompanhamento maravilhoso vamos fazer o vinagrete, pessoal vou começar picando uma pimenta biquinho para dar aquele aroma maravilhoso já tenho picadinho aqui o tomate e a cebola vamos misturar num bowl vou cortar uma cebolinha aqui e uma salsinha ou seja, o famoso cheiro verde agora vamos com vinagre azeite para temperar vou utilizar um sal da Decabron fantástico aqui e agora é só mexer, meus amigos isso é bom demais nosso próximo acompanhamento do purê é um bacon para fazer uma farofinha fantástica, meu estou levando ele aqui para a grelha e assim que estiver pronto eu vou deixar ele picadinho para a gente finalizar nosso hot dog por fim, vamos fritar nossas salsichas empanadas bem fritinhas até ela ficar bem douradinha olha que linda agora vamos para a parte boa a montagem, meus amigos começando com o de linguiçinha vamos colocar duas no pão e entrar com vinagrete aqui por cima olha que fantástico não precisa de mais nada, né meus amigos que delícia que delícia vamos para o segundo vou colocar esse salsichão no pão traz aquele purê cremoso maravilhoso e uma mostardinha Decabron para dar aquele sabor e finalizarmos agora com aquele bacon crocante meus amigos meu Deus que delícia por fim nossa salsicha empanada colocamos a salsicha no pão adicionamos um creme de queijo maravilhoso que fizemos aqui rapidinho e finaliza com ketchup e mostarda Decabron para dar aquela cor linda no nosso hot dog meus amigos olha que espetáculo dá uma olhada como ficou nossa montagem meus amigos três hot dogs fantásticos para vocês está difícil de escolher qual que eu vou querer experimentar primeiro viu maravilhoso então foi isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje hoje nós fizemos o fofo deu três sugestões para vocês aqui de hot dogs você pode brincar com a receita que você quiser o acompanhamento que você quiser que vai ficar maravilhoso tenho certeza beleza galera deixe seus comentários o que você achou dessas três opções deixe sugestões para o fofo para os próximos vídeos e faça na sua festa junina arrasa na sua festa junina mas sempre com cuidado beleza galera então valeu galera até semana que vem